Já passou por alguma situação que pensou que não iria superar? Eu tô me sentindo assim. Cara, eu vou dizer uma parada que talvez soa um pouco estranho pra vocês, tá? Eu já passei por algumas situações bem desconfortáveis, tanto com experiência pessoal, quanto envolvendo relacionamento. Só que é foda dizer isso porque vocês não vão entender talvez, ou algumas pessoas não vão entender e vão me achar talvez meio escroto assim. Mas eu tenho uma capacidade quase meio patológica de conseguir me bloquear, sabe? Sabe como é? Quase meio que sociopata assim. Eu me bloqueio, cara. Eu falo assim, isso daqui não merece o meu desconforto emocional e sei lá, velho, foda-se. Não vou mais prestar atenção nessa merda. E aí eu vou fazer outra coisa. Aí eu vou treinar ou começo a estudar. Normalmente quando eu me frustro com alguma coisa na vida eu estudo. Estudar é a minha forma de destilar a minha emocionalidade. Então assim, não sei superar, não sei, cara. Eu me agarrei tanto nos estudos como forma de ficar tipo assim, como um lugar pra eu conseguir me ancorar, sabe? Quase como se fosse uma droga, assim. Sabe a pessoa que fica mal e recorre pra droga, sei lá? Ah, eu faço isso com os estudos. Então eu leio, eu leio novos livros, eu sei lá, velho, estudo, escrevo e assim vai indo. Então não sei. Mas assim, eu nunca tive perda de um ente querido, por exemplo, muito perto. Meus avós morreram, mas nada muito além disso, sabe? Peraí que o meu computador tá bloqueando aqui. Eu acho que o Instagram vai me derrubar, viu? Acho que ele vai me derrubar a minha live aqui daqui a pouco. É meio estranho isso, eu sei. Mas é o jeito que eu sou. É meio estranho isso, eu sei.